Olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui exclusivo para o dia de hoje, volto já. Aqui é o Pantera, Pantera, Pantera aqui, Pantera, Pantera, estão vendo aí pessoal, estão vendo bem? Trouxe o galo para vocês aqui verem, mas o que eu quero falar é outro assunto, o que eu quero falar é um assunto diferenciado. Olha pessoal, preste atenção no que eu vou falar, todo mundo sabe aí que nós estamos em uma fase política de eleição, que todo mundo fala, vamos dizer assim, o Brasil inteiro fala a questão de presidente, de governador, senador, deputado federal e estadual. Aí é o seguinte, mas os eleitores, os eleitores que vão votar, uma boa parte são criadores de galo, são aqueles que criam galo com dificuldade, aquele pessoal que é perseguido, aquele pessoal que é discriminado pela sociedade. Outro dia desse eu postei um vídeo mostrando minha criação e recebi uma crítica miserável, me chamou de doido, de criminoso e etc. Só porque eu crio gado e raça, está entendendo? Sou criador, preservador da raça, porque eu gosto, eu gosto. E existe muitos, muitos aí que criam, os mais antigos, os mais jovens, os mais novatos, mas todo mundo gosta. Quem é que não gosta de uma qualidade dessa? Hein? Diga. A gente vê aí, na geral, vários criatórios, várias cocheiras gigantescas, existem também aquelas pequenas, aquelas como a minha, que é um criatório, nem um cocheiro ainda, não tive condição de fazer o que eu quero, entendeu? Aí você aí, que vai votar, que vai votar, aí fica pensando, caramba, e a gente? E a gente? O que é que vão fazer por nós, criadores de galo de raça, galo de briga, famoso galo de rinha? O que é que vão fazer por nós? Vai passar as eleições, cada um já vai ser votado, vai estar lá no seu gabinete só ganhando uma amada, sem fazer porra nenhuma, e nós vamos ser perseguidos novamente, vamos ser perseguidos novamente, aquelas mesmas histórias, que a polícia descobriu um criador de galo de raça, entra dentro da casa da pessoa, humilha, aquelas ONGs nojentas, ONGs nojentas, entrando, querendo ser grande coisa, se metendo, não pode fazer nada, ajudar ninguém ajuda, agora lascar, eles sabem. Então você é criador, você é criador de galo de raça, vamos abrir os olhos, entendeu? A gente tem que ter um plano, a gente tem uma força para poder quebrar esse negócio. O mundo todo cria galo de raça, tem briga de raça, tem tudo, só o Brasil que não tem. É o Brasil que está certo ou é o mundo que está errado? Me diga. Aí, o bichinho nasceu, foi para combate, beleza e combate. Aí, é reproduzir, reproduzir. É indo um e vindo dez. Aí, ó. Aqui é atirado do meu criatório. Novinho do ovo, do ovo, do ovo, do ovo. Aqui, do ovo. Entendendo? Então você, que é criador, quer comprar um saco de milho, maior dificuldade, quer fazer uma cocheira de bloco, usar cimento, tudo isso, como é que vai fazer? Aí os caras fazem tudo o que fazem. Os caras gostam, os criadores lá da Bahia, do Ceará, da Paraíba, de São Paulo, em todo lugar. Nordeste, do Rio Grande do Norte, esse pessoal tudinho aí, Minas Gerais, tudo cria. É bom demais, rapaz. É uma delícia. Olha, tem que tirar um bichinho desse. Aí, rapaz, a gente não está fazendo nada não, é? A gente não é nada, não existe não, é? Será que o da lista, o da lista, ele não é nada não? Ele não serve para nada? Só para dar seu voto lá e na hora que precisar não tem ninguém? Criar aí. Tem aí o manual do Galo Mura, que tem os direitos, tá, pô, papá, para você, o manejo e tudo mais? Tem, mas tem, para nós criar, para nós criar, para nós criar, para ter produção, não é crime, isso nunca foi crime. Está entendendo? Mas venha cá, venha cá. Você acha que eu vou tirar um pinto de raça desse, um galo bonito desse, tal, tal, e esse galo vai morrer? Vai engordar e nós vamos comer? Não, ele tem o direito pela natureza, ele tem o direito pela natureza, de fazer o que ele nasceu, brigar, a honra dele. É o guerreiro, o galo é guerreiro, ele tem que morrer ou matar, porque é o destino dele. A natureza fez ela assim. Não é eu que fiz, não, nem ninguém, nem você, não. Agora, vocês políticos, vocês políticos, que não se preocupam com a gente, um dia a casa vai cair, um dia a casa vai cair, certo, meu irmão? Um dia a casa vai cair. Eu quero, desde já, alertar a todos vocês aí, que vamos parar de piruinha, vamos parar de probleminha um com o outro, certo? E vamos nos unir para ter força. Nós temos que ter um clima, um sistema, entendeu? Que é para poder, se mexer com um, mexe com todos. Se mexer com um, mexe com todos. Você vai numa casa de abeia, num enxame de abeia. Por que é que você sai fora e não mexe? Porque se mexer com um, mexe com tudo. Não é? Mesma coisa. Nós temos que ser assim, como enxame de abeia. Mexer com um, mexe com tudo. E o nosso poder é o título, não tem outro. Deram o título para fazer a gente de besta, nosso título fizeram para fazermos de besta, de trouxa. Mas nós temos que usar ele ao contrário. Entendeu como é? Você dá para um politicozinho sorrindo. Já tem candidato, já tem candidato. Rapaz. Rapaz. Vamos cair na verdade da ideia. Se ligue. Olha. Você, eu e todos. São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e todos. Agora tem o seguinte. Tem uns caras aí, mais antigos, criadores, ali está bom. Quem gosta de fazer uso de panaca. Não faça isso não, irmão. Seja justo, seja um cara bom, seja um cara certo. Não venha para cá, querer ganhar voto. Entendeu? Fazendo a gente de besta, não. Eu quero ver a carta na mesa, a carta na mesa. É bala na agulha. Resolvei. Está entendendo? E pronto. O Brasil tem que voltar a liberar a briga de galo. Nosso presidente, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele tem que cair na real. E os governadores, os governadores dos estados tem que cair na real. Certo? Tem que cair na real. Tem que liberar a briga do galo. Acabou. Não adianta. Tem uns partidos políticos fulerais que ficam falando que querem liberar a maconha, querem liberar a cocaína, querem dar valor à putaria, querem dar valor ao problema de... Como se chama? Não sei o que, de gênero. Ideologia de gênero, de fulerais, de viadinho, a porra toda. Tudo que não presta. Não tem futuro para ninguém. Mas quer apoiar. Quer não, quer apoia. Entendeu? Quer apoiar. E a briga do galo, meu irmão? Que é a nossa paixão. A paixão do cara que cria a galé. Ver o bicho brigar. Botar na espora e ver o bicho dançar. Oh, coisa boa. Rola muita grana. Muita coisa para lá, muita coisa para lá. Muito pobreza. É bom demais. Não. Não quero liberar. Tem que liberar. Tem que liberar. Liberar já a briga de galo. Quem não gostar, que vai criar cavalo. Que vai criar porro. Que vai criar o que quiser. Mas nós que gostamos de galo e briga, a gente não vai abrir do pau. Vamos criar nossos galos de raça. Vamos criar nossa criação com qualidade e com amor. Com nossa condição. Que vocês aí não ajudam ninguém. E tem uma frase. Quem não ajuda não atrapalha. Certo? Não pode ser assim. Cair na real. Certo? Não tem nada a ver com o que vocês inventam. Não tem nada a ver com o que vocês inventam. Porque briga de galo, esse negócio é assim. Dá para o momento junto com o tráfico de droga. Tudo é conversa mole. Não acredito nisso. É cada um na sua, mano. Cada um na sua. O mundo está aí. Olha aqui a minha droga com a é. É galo. Aqui, olha. Olha que coisa linda aí, olha. Aqui é o Pantera. Pantera negra. Aí, olha. É, bonitão? Aí, olha. Diga aí. Eu quero é matar. Quero é botar na espora. Para dar espora. Quero entrar no rinho. Quero entrar na rinha. Aí, olha. Tem para ninguém. Moral é moral. Será que o YouTube vai cancelar esse vídeo? Porque tem um bocado de babaca aí, né? Tem um bocado de babaca aí. Que fica não sei o quê. E tem quem denunciando. E tem quem não sei o quê. Aqui é motivação mil. Galo de rinha. Libera rinha. Briga de galo já. Vou fazer uma passeata aí. Todo mundo com galo na mão. Os caras não fazem motossiata mesmo de moto? A porra toda? Nós vamos fazer o seguinte. Vou juntar o que eu puder. No bairro, no bretinho. Todo mundo com galo na mão. Libera a briga de galo. Tem que liberar. Vamos botar os bichos para brigar no meio das praças públicas. No meio das praças públicas. Todo canto eu vou botar galo para brigar. Certo? E faça um presídio. Certo? Agora dentro do presídio, faça cocheira. Porque sou uma entrega à lista. Que vai ter que prender o mundo todo. Certo? É nóis, mano. Está dita a mensagem para você aí. Não tem para ninguém. Beleza? Vou guardar o Pantera. Bora, Panterinha. Bora, filho. Aí. 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 Assunto que eu estou dizendo. Assunto que eu estou dizendo. Assunto. Libera já. Briga de galo. Não é para liberar maconha, cocaína, nem putaria, nem viadagem, nem porra nenhuma. É briga de galo. Certo? É nóis. É paixão. Paixão a mil. Isso aqui. Briga de galo. É milênio. É milênio. Não foi de onde para cá não. Viu? É nóis. É? É? É.